Salve pessoal da filosofia, tudo bem? O que está falando é o professor Caio Souto. E esse vídeo que eu vou fazer agora é um vídeo um pouco mais técnico do que os outros que eu tenho preparado, porque na verdade ele é uma tentativa de substituir uma aula que eu deveria dar essa semana sobre a questão do método em História da Filosofia, na disciplina de Metodologia da Investigação Filosófica. É uma disciplina que eu considero essencial para o curso de filosofia, porque ela trabalha com a possibilidade de leitura, como que se deve ler um texto de filosofia. E daí a proposta era trabalhar algumas correntes, algumas escolas de pensamento que tem algo a dizer sobre esse método, como é que se deve ler um texto de filosofia. O conceito principal trabalhado na disciplina é o conceito de leitura. O que é uma leitura de um texto filosófico? E a ideia é que várias são as formas possíveis de ler um texto. E daí é necessário escolher alguma ferramenta, algum instrumento de leitura desse texto. Como é que eu vou fazer para ler o texto? Eu pego uma obra filosófica de um período diferente do meu, e daí existem obras desde a Antiguidade até a Atualidade. Eu posso tratá-las indiferentemente aqui nesse curso de método. A ideia é que eu devo utilizar um mesmo método que possa servir para a leitura de textos, tanto Platão, Aristóteles, os estoicos, os filósofos medievais, quanto os filósofos da filosofia moderna, contemporânea. Será que é possível um método para a história da filosofia como um todo? Essa é uma pergunta, na verdade. A ideia é que existem várias escolas que defendem a possibilidade desse método. E, no fundo, a escola que eu vou apresentar hoje, ela não é uma escola que eu seja um adepto. Eu não sou exatamente um adepto dessa escola. Aliás, eu tenho até um texto, um artigo que eu escrevi em coautoria com um colega meu, Fernando Gimbo, professor da Universidade Federal do Cariri, que é uma crítica a esse método que eu vou apresentar aqui. Eu vou até deixar na descrição do vídeo um link para esse artigo, esse texto, e também para um podcast que eu fiz, uma entrevista que eu fiz para alguns alunos da Faculdade de Filosofia da USP, que leram esse texto e ficaram interessados e queriam saber um pouco mais sobre o artigo, sobre o que eu pensava sobre isso. E de que método que eu estou falando? Estou falando do método conhecido como a leitura estrutural em história da filosofia. E esse método, método estrutural, portanto, ele tem um pai, ele tem um autor que é considerado o precursor, foi quem formulou primeiro esse método, e o nome dele é Martial, Martial com T, ou se pronuncia como fosse um C, Guerrou, é um filósofo francês, que é um filósofo do século XX, ele nasceu em 1891, faleceu em 1976, deixou alguns discípulos, o principal deles é o Victor Goldschmidt, que é outro filósofo francês, 30 anos mais jovem, e esses dois são os principais expoentes desse método. E eles praticaram esse método em várias obras filosóficas, o Guerrou mesmo, ele tem uma obra muito conhecida aqui no Brasil, que é a leitura dele do Descartes, que é um livro monumental, só comentando as meditações cartesianas, e, enfim, é um livro que quem estudou aqui no Brasil, em geral, conhece esse texto, né, do Guerrou, e, sobretudo, quem estudou em São Paulo, na USP, né, onde ele deu aula, ele mesmo, pessoalmente, e o Goldschmidt também. Além desse texto sobre Descartes, ele também, o Guerrou, escreveu um texto sobre Berkeley, sobre Fichte, sobre Malebranche, e um texto também muito importante sobre o Spinoza. E o Guerrou, desculpa, o Goldschmidt, tem textos sobre Platão, os diálogos de Platão, um texto muito famoso dele, que é uma tentativa mais ousada de aplicação desse método numa obra que não é manifesta da mesma forma como essas outras obras, né, a obra de Platão, como você sabe, é escrita em diálogos. Então, aplicar esse mesmo método numa obra escrita dessa forma foi uma ousadia muito grande, e esse texto do Goldschmidt teve, foi o doutorado dele, né, na sua defesa, a presença do Guerrou, que fez um elogio muito contundente dessa tentativa, alegando que foi muito bem sucedida. Então, vamos falar rapidamente desse método, e depois a crítica a esse método está aí na descrição do vídeo, quem quiser ler, quem quiser se aprofundar, também o link para baixar o texto que eu vou comentar aqui. O texto é uma conferência do Guerrou, chamada O Método em História da Filosofia. A conferência dele foi pronunciada em Ottawa, no Canadá, na parte francesa do Canadá, e é interessante que eu vou tentar aqui encontrar a estrutura desse texto. É um texto curto, é um texto de 10 páginas, e é o exercício que se pode fazer, já tentando aplicar esse método ao próprio autor, né. É claro, só um texto, depois seria necessário ler toda a obra do Guerrou para tentar encontrar o que ele mesmo faz com os autores que ele estuda. Não se pode fazer isso só sobre um texto, né. É necessário compreender o conjunto da obra de um autor. E o Guerrou não é só um historiador da filosofia, um comentador, né. Ele é também um filósofo, ele tem uma teoria sobre o que é a filosofia, e que ele pratica nas suas leituras, mas ele também tem, depois, um livro, que é um livro póstumo, não chegou a ser concluído em vida, é a Dianoemática. Tem dois volumes, História da História da Filosofia e Filosofia da História da Filosofia. São dois tomos, e esse texto é onde ele expõe o que ele entende por esse método de uma maneira muito mais aprofundada, de muito mais longa, com muito mais elementos. Mas já é um texto tardio. Esse artigo aqui, essa conferência também é um texto já de 70, né. Então, já no fim da vida do Guerrou, ele já está velho, ele já praticou esse método sobre vários autores. Ele estava preparando a publicação do seu texto sobre o Spinoza, o último grande comentário que ele fez dos filósofos clássicos. e o que consiste esse método, né. Então, o que é interessante de ver, esse texto de 10 páginas, ele é dividido de uma forma que vocês mesmos podem praticar na escrita dos textos de vocês. Sobretudo textos curtos, de conferências ou artigos, textos mais curtos, né. Ele tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, né. E o que ele faz na introdução, bom, primeiro, depois de um parágrafo curto se dirigindo ao seu ouvinte, né, se trata de uma conferência, então, tem essa oralidade, essa forma coloquial de expor no início, né. Na verdade, o texto todo é bem coloquial, mas, sobretudo, no início, quando ele tenta se dirigir aos ouvintes, né. Mas, logo em seguida, ele apresenta as ideias principais do texto. Então, sendo bem didático aqui, como é que se faz um texto de filosofia, como é que se lê um texto de filosofia. É necessário analisar, é necessário fragmentar o texto em partes, para depois compreender o argumento principal. Então, são três partes. Introdução, nesse caso, desenvolvimento da ideia, o argumento, a demonstração, e, por fim, uma conclusão que encerra o que ele diz, retomando o que ele dizia na introdução. O que ele diz em introdução é que, sendo um método, sendo um instrumento, uma ferramenta, portanto, a sua validade, a sua legitimidade, só pode ser atestada na medida em que ele funcione, pelos exemplos, né. Então, é por isso que ele oferece tantos exemplos, antes de falar sobre o que é o próprio método e a concepção filosófica que está por trás desse método, tá certo? E, bom, os exemplos são esses que eu falei, Descartes, Fichte, Malebanchi, Beckley, Spinoza, né. E o que consiste, então? Hora de definir o método, né. Ele diz assim, é importante, primeiro, de antemão, abordar um conflito que existe entre os historiadores da filosofia. E aí, haveria, como que dois grandes conjuntos de historiadores da filosofia. O primeiro deles é o conjunto do que ele chama de historiadores da história horizontal. E o segundo, a história vertical, né. O que seria a história horizontal da filosofia? Seria uma história mais de historiador mesmo, né. Buscar os fatos, buscar o contexto histórico, político, social, cultural, religioso, da época em que essa obra filosófica foi concebida. E tentar encontrar, a partir desse contexto, a partir do que é externo à obra, a decorrência dessa obra ela mesma. Seria, então, pensar, ah, mas o Kant, quem foi o Kant? O Kant foi um autor pietista, lá do cristianismo alemão do século XVIII, que viveu na Prússia, né, então, o contexto prussiano deve ser importante para a compreensão da sua obra. Ele é um autor, também, que nunca saiu da sua cidade, que tinha uma vida metódica. Então, isso vai ser, é disso que vai derivar a filosofia dele, né. Essa seria uma história horizontal. O Guiru não diz em momento algum que essa história é dispensável. Pelo contrário, ele diz que é um exame prévio, preliminar, que se deve fazer para depois, aí sim, encontrar a história vertical. E o que acontece? Qual é a diferença das duas? É que a primeira é mais histórica, e a segunda é mais filosófica. Então, o que se ganha em contexto, o que se ganha em abordagem contextual, social, cultural, histórica da obra, se perde em abordagem filosófica, né. E daí, então, para ele seria necessário, e assim que ele vai definir o seu próprio método, buscar uma história vertical da filosofia. E essa história, ela iria encontrar cada obra, especificamente considerada, como sendo uma espécie de monumento filosófico. Assim como se vê, uma catedral, né, ou um prédio, uma construção, uma cidade, se deveria olhar, assim mesmo, também, para uma obra filosófica, a partir da sua arquitetura, a partir da sua construção interna, a partir da forma como ela se dá, como se dá o equilíbrio, né, dessa construção, como é que ela se equilibra, como é que ela existe, e subsiste ao tempo, e ao seu contexto. Quem conhece, por exemplo, a catedral de Notre-Dame, em Paris, sabe que ela foi construída em outro contexto, no entanto, ela subsiste até hoje com a sua mesma forma arquitetônica. O exemplo, na verdade, não foi bom, porque ela acabou sendo incendiada há pouco tempo, né, mas, enfim, a própria cidade de Paris, ou outras construções, o Brasil, enfim, tem também cidades históricas, a cidade de Brasília mesmo, uma cidade que já foi concebida, um projeto já tombado desde o início, e que existe até hoje, Senado, Câmara, o plano piloto da cidade, e tudo mais, são ideias que foram pensadas pelo arquiteto, pelo Lúcio Costa, os prédios pela Neemeyer, e que até hoje estão lá, podem ser estudadas, né, na sua construção arquitetônica, para além do contexto. Claro que o contexto influi também, mas vejam, existe uma passagem, como se existissem dois métodos, e só um deles é que vai se preocupar com o que há de filosófico numa obra específica, né. Bom, em seguida, o Gué-Hu faz uma outra diferenciação, essa primeira, entre duas, a história histórica, especificamente histórica, que é a horizontal, e a segunda, uma história propriamente filosófica, essa sim, é a história vertical que vai se preocupar com a construção de cada obra específica. E agora cabe uma segunda diferenciação, né. A segunda é que existe dentro da obra, da forma vertical de história da filosofia, existiria ainda aquela que se preocupa com as razões pessoais do autor, então seria uma história biográfica ou psicológica do autor, que vai no ser humano que produziu aquela obra, tentar entender a fase da vida que ele vivia, com quem ele conversava, o que ele leu, então seria uma forma de pensamento biográfica. E aí uma segunda, essa sim, que ele vai chamar de estrutural, tá certo? Então essa é a forma que ele vai definir, dali da metade pra frente do texto, já entrando no desenvolvimento, ele apresenta assim, então, qual vai ser o objeto do seu texto. Esse vai ser o tema do vídeo 2, né? Esse é o primeiro vídeo que eu estou encerrando aqui, pra não ficar muito longo, e agora eu passo ao segundo vídeo sobre esse mesmo tema, continuando esse texto do Guerrou.